A Opinião Sem Medo Cartacho e Ricardo com o chapéu na mão pedindo obras em Brasília No fundo do chapéu, eleições 2016 Todos em Brasília, Ricardo e Cartacho Estão com o chapéu na mão, pedindo recursos, destravando projetos Ricardo vai ter um encontro com Renan Calheiros Para discutir a repactuação orçamentária, saúde, segurança, previdência e educação Já Cartacho vai tentar resolver o problema da obra da barreira Também da lagoa e a calçadinha da orla Vai ter um encontro com o ministro do turismo Henrique Alves Agora, o pano de fundo de tudo isso Se você virar o chapéu desse povo que está lá em Brasília Está lá por trás, eleições 2016 Cartacho sabe que é importante ter todas essas obras planejadas e concluídas Até o próximo ano, para garantir a sua reeleição Já o governador está também tentando resolver a liberação de recursos Deixar a máquina mais azeitada para poder tocar mais obras E a eleição de João Pessoa é o pano de fundo Aí tem uma guerra fria estabelecida Dilma vai continuar ajudando o Ricardo Na medida que vem ajudando Tem algum pacto de Ricardo apoiar Cartacho Embutido nas conversas com Dilma E nas suas liberações de recursos O futuro vai determinar Agora, que eles estão agora travando uma guerra fria Trazendo recursos para João Pessoa e a Paraíba De olho nas eleições de 2016 Eu não tenho dúvida Esta é uma boa briga Porque quem ganha é João Pessoa e a Paraíba Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião O que é a minha opinião? O que é a minha opinião? O que é a minha opinião? A minha opinião? O que é a minha opinião? Obrigado.